Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um projeto muito especial com a loja parceira aqui do canal Fabi Rodrigues. Todo mês eu e mais 10 canais vamos mostrar várias ideias pra você montar a sua festa. E o tema de fevereiro é super heróis. E eu trouxe esses 4 modelos de chaveiros pra vocês darem de lembrancinha. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora conferir o DIY. Bom, então pra fazer o chaveirinho, pra vocês darem de lembrancinha, vamos precisar desses apliques de resina que tem lá na loja da Fabi Rodrigues. E em todos eles eu fiz um furinho bem pequenininho pra encaixar a argolinha. Então é bem simples de fazer e fica super fofo esse chaveiro. Então vamos precisar de argolinha e da argola pra pendurar o chaveiro e dessas correntinhas aqui. Então eu vou montar tudo pra vocês e vocês vão conferir aí no vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ficaram assim os chaveiros, ficaram super fofos e é uma ideia super barata pra você dar de lembrancinha no aniversário do seu filho. E todos esses itens tem lá na loja da Fabi Rodrigues. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá conferir. E espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.